Perfumes, cremes hidratantes, produtos de maquiagem, guloseimas como balas e gomas de mascar, tem ainda meias, cuecas e até pipoca gourmet. Nos veículos que transportam passageiros por aplicativos em Goiânia, pode-se encontrar quase tudo. Para complementar a renda, os motoristas montaram pequenas lojinhas dentro dos carros. No carro do Daniel, tem pipoca gourmet, feita com chocolate branco ou leite em pó. Entre uma viagem e outra, ele consegue vender até 40 pacotes desses por dia. Cada um custa 10 reais. Eu gostaria de apresentar para o senhor um produto meu, as pipoca gourmet. Ela é feita de chocolate branco e leite ninho. Aí já começa aqui o contato aqui dentro. Primeiro contato com o cliente. E daí, durante a viagem, um percurso longo, o cliente abre, degusta uma pipoca e acaba levando duas, três, quatro. Leva para a mãe, leva para o filho, leva para a sogra, para o sogro. E por aí vai, Aloares. Aí de uma venda se torna três, quatro. Só com as pipocas gourmet, o Daniel fatura, em média, 400 reais todos os dias. O negócio deu tão certo que ele criou até página em redes sociais. Tem passageiro que experimenta pipoca e acaba fazendo encomendas para festas. Através desse primeiro contato, né, se torna uma família, né, Aloares? Isso daí vai simplificando as vendas. E muitas pessoas já fizeram encomendas, inclusive para a festa, nesses contatos aqui. Com certeza, faz para a festa, evento, confraternização. A venda de pipocas gourmet dentro do carro começou por causa da pandemia. Daniel e a mulher trabalhavam com eventos. Com as festas suspensas por causa da Covid-19, Daniel foi trabalhar como frentista e a mulher dele num supermercado. Passada a pandemia, Daniel optou por trabalhar com transporte de passageiros. Daniel conta que 20% do que fatura por mês vem da venda de pipocas. Dá trabalho! Acordar às 5 horas da manhã, orar, agradecer a Deus por aquele dia, fazer as pipocas e sair para o trabalho. Ela vai para o trabalho dela e você vem para o seu? Sim, ela trabalha com a empresa de segurança e eu trabalho com o meu aplicativo. E aí é o dia todo e tem dia que acaba rápido. Tem dia que dá 2 horas da tarde e acabou tudo, Aloares. Além de vender as pipocas do carro de transporte por aplicativo, nos finais de semana, Daniel e a mulher também vendem as pipocas nas praças e parques da capital. Chegamos aqui no Vaca Brava com a pipoca, chocolate, branco, leite e ninho. Estou com a minha esposa. Meu nome é Ana Glaucia. Todo sábado a gente vem para cá vender pipoca a partir das 15 horas. Tamo junto, pessoal. Faça o seu pedido que entregamos. Pra vocês. O Gutenberg, que também é motorista por aplicativo, já tinha trabalhado com o transporte de passageiros, mas parou por um tempo para cuidar de uma distribuidora de bebidas. Há 4 meses, ele voltou a trabalhar com os aplicativos. No carro dele, quando o passageiro entra, encontra de tudo. Uma verdadeira lojinha ao alcance das mãos. São perfumes, esfoliantes, cremes hidratantes, rímel, batom, lápis de olho, as gulosemas, esponjinhas, cílios, colas para as mulheres. Hoje o passageiro entra aqui e já tem uma variedade de produtos aqui. Certo. Ele entra e já fica meio que impressionado, porque ele vê uma moldura tudo arrumadinho, bonitinho. Como a loja está estrutura na frente, a gente tem uma facilidade de acesso com o cliente. O cliente já entra aqui, já começa a olhar alguma coisa, ele vai identificar aqui. É, quando ele entra, ele já identifica, já gosta de uma coisa, ou talvez está precisando, um batom, não tem tempo para comprar. Então, a loja veio para facilitar um pouco para o cliente, para o nosso passageiro que está aqui com nós. O Rogério também está faturando alto com essa lojinha ambulante. Durante o dia, ele trabalha numa empresa de telecomunicações e há três anos optou pelo transporte de passageiros durante a noite. No carro dele tem meias, cuecas e perfumes. Quase metade do faturamento mensal do Rogério vem da venda dessas peças, que ele oferece quando o passageiro entra no carro. A pessoa entra no carro, eu converso, um assunto aleatório, daí dado o momento da viagem, eu falo para ele, olha, além do aplicativo, eu faço um trabalho extra aqui com alguns itens. Tenho meias, tenho perfumes e de acordo com que a pessoa vai dando abertura, eu vou apresentando o que ela mais mostra interesse. Além de transportar passageiros, esses motoristas demonstram uma grande aptidão para o empreendedorismo. São muitas histórias como a do Rogério, que mantém aqui no banco da frente do carro vários produtos. Rogério, mostra para a gente ali o tipo de produto que você vende e o que chama a atenção. Olha aqui, aqui você tem cuecas. Cuecas, vários tamanhos de cuecas, vários modelos de meias, muitas opções de meias e perfumes. Muitas opções de perfumes. A história do Rogério, ela chama a atenção o seguinte, ele tem um emprego durante o dia, à noite ele trabalha como motorista por aplicativo e ele tinha comprado algumas mercadorias para que a esposa dele pudesse vender na feira. Só que o negócio não deu certo. Aí o estoque de mercadoria que ele comprou para a esposa vender, ele colocou aqui no banco da frente e saiu procurando uma pessoa para comprar esse material no atacado. Só que durante essa procura por alguém para comprar no atacado, você encontrou alguém querendo comprar no varejo. Foi isso mesmo. Eu peguei essas mercadorias no intuito de me desfazer delas, vender tudo de uma vez, vender tudo no atacado. E aí coloquei essas mercadorias no banco da frente do carro. Por coincidência, ainda bem, se eu tivesse colocado um porta-malas não tinha acontecido o que aconteceu. Eu saí para a rua fazendo viagens, né? O intuito de encontrar essa pessoa, de eu vender tudo. E aí parado ali na Avenida Rio Verde, uma pessoa me abordou perguntando se eu vendia as cuecas que estavam aqui em cima do banco. E eu falei que sim, isso no varejo, né? Eu falei que sim. E aí ela comprou de mim ali seis unidades e a partir desse momento eu percebi que isso poderia ser um negócio. Naquele momento ali mesmo eu espalhei as coisas que estavam aqui em cima do banco e comecei a abordar meus passageiros oferecendo o que eu tinha. E deu super certo. No primeiro dia eu vendi 21 itens. E daí pra cá eu não parei mais. Pioneiro na venda de produtos dentro de carros por aplicativos em Goiânia, o Matheus virou empreendedor nessa área. Ao lado do Lucas, ele está levando a ideia para o Brasil inteiro. O Matheus estava em São Paulo vendendo as lojinhas para motoristas por aplicativos quando conversou com nossa equipe. Sou o Matheus Alencar, idealizador da Loja em Movimento, um projeto que tem ajudado muitos motores de aplicativo por todo o país. Hoje já somos mais de 600, 600 lojas, 600 estruturas espalhadas por todo o Brasil. Inclusive, nós estamos aqui em São Paulo para fazer uma nova inauguração de uma loja em movimento. Quando começou com a lojinha no carro, o Matheus apareceu numa reportagem da Record. A ideia surgiu no momento de dificuldade dele e da mulher. O que era um problema, virou uma boa fonte de renda. Em 2022, eu fechei uma loja de maquiagem, mas a minha esposa ficamos com um estoque gigantesco em casa parado. E aí onde eu vi ali uma situação muito complicada e pediu uma direção a Deus do que fazer. E tive essa ideia, Deus me deu essa ideia maravilhosa, que hoje tem transformado a vida de muitos motoristas. O Matheus virou influenciador digital, mostra os produtos nas redes sociais e encontrou nos expositores para as lojinhas uma forma de ganhar dinheiro. A simpatia e o bom humor ajudam na hora de abordar o cliente, ou melhor, o passageiro. Que o diga o Daniel, que vende pipocas gourmet. Ele garante que para conquistar o cliente, precisa ser simpático e comunicativo. Os clientes dele aprovam. Estou aqui com a Marina, mais uma cliente das pipoquinhas e ela está experimentando. E aí Marina? Nossa, uma delícia. Muito obrigado, Jesus abençoe. O Daniel diz que além do alto astral e a simpatia, ele também recorre à gentileza. Como abrir a porta do carro e até ajudar os clientes com as compras ou bagagens. Aqui ó, com a Valdirene, ela está aqui, cliente do aplicativo, estava no supermercado. Ela achou que o Uber não ia vir não, ia cancelar, era o dono Valdirene. É, mas estamos aí ó, Lóris. É assim, nosso trabalho é simples, mas é feito com excelência para todos os nossos clientes. Além de um bom faturamento, os motoristas afirmam que a venda desses produtos dentro dos carros torna as viagens mais tranquilas e descontraídas. Sempre quando o passageiro chega no carro, a gente trata ali o bom dia, o boa tarde, deixa ele sentar, ficar tranquilo e espera a reação dele. Ele vai ver o mostruário nosso e logo ele vai tocar no assunto e aí é onde nós vamos entrar na conversa com ele. Hoje eu não me vejo sem isso aqui. Até porque isso aqui abre, transforma a corrida em uma corrida agradável. Porque a gente é jovem, hoje em dia tem muita gente que está com medo de Uber. Às vezes entra uma senhora, aí já um pouco com receio, aí eu começo a conversar com ela, começo a mostrar os produtos. Ela entende que a gente está aqui para trabalhar, que não é uma pessoa que vai fazer alguma coisa de ruim com ela ali. Aí a viagem fica agradável. Então assim, independente do faturamento, além disso que é muito bom, isso me ajuda a transformar a minha viagem em uma viagem agradável. Então assim, vamos lá.